E aí brothers, tudo bem com vocês? Galera, todo celular vem com seus papéis de parede por padrão, né? Que são aquelas fotos de natureza, fotos de cidade, de diversas coisas e que acabam não sendo legais ou agradando aí os seus usuários e fazem com que ela solicite alguns aplicativos pra fazer esse tipo de serviço, né? Deixando aquela interface mais bonita, entregando mais personalização e deixando com a cara aí do usuário, certo? Mas alguns aplicativos rodam aqueles anúncios que é super chato, logo quando a gente tá assistindo aquele vídeo ou mandando aquela mensagem, acaba aparecendo na tela e quebrando todo o clima, né? Mas hoje eu trago um aplicativo pra vocês que não roda anúncio e que tem diversos papéis de parede que vai deixar o seu celular sensacional. Contando que todos os seus papéis de parede são em tecnologia 8D que é super legal. Meu nome é Darlan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, esse aplicativo é o Allope, o link para downloads está aqui na descrição. Eu vou estar entrando agora no aplicativo pra vocês verem como é que funciona, tá? O aplicativo é muito simples, você vai baixar totalmente gratuito aí na Play Store. Ele tem essa interface, não vai precisar abrir nenhuma conta nem nada. O app em si tem anúncios porque é um aplicativo gratuito, ele tem que gerar uma maneira de ganhar dinheiro, né? Na verdade, aqui dentro do aplicativo tem várias categorias. Tem anel aqui que significa novos, tá? Tem um premium, tem amoled, animes. Aqui são as categorias dos papéis de parede, né? Tem muita categoria, muito mesmo. É super legal e cada papel de parede mais lindo que o outro. Se vocês não sabem, eles são um papel de parede que se mexe, ou seja, que traz uma animação, tá bom? Eu vou clicar aqui em cima de um aqui pra vocês verem. Deixa eu ver aqui, eu vou abrir aqui qualquer um. Vamos ver esse aqui pra premium. Bom, ele abriu. Olha que coisa linda, galera. Agora eu já vou ensinar a vocês como é que faz pra baixar esses papéis de parede. Eles são aqui em cadeados, como você vê aqui, onde tem um número 9. É um cadeado e você vai precisar da chave pra poder abrir. Como tem um número 9, então você vai precisar de 9 chaves. Como é que você vai estar conseguindo essa chave? Vamos ver. Agora, você vai voltar. Vai clicar aqui em cima da chave. Pra vocês verem, eu tenho 5 chaves, tá? Você vai clicar em cima e tem aqui essas 3 opções. 3 chaves grátis pra você poder assistir o anúncio. Você vai clicar em cima dessa opção. Ele vai carregar o anúncio. E você vai ganhar 3 chaves. Comprar a chave aí, você pode comprar com dinheiro, tá? E ganhar uma chave compartilhando aí no WhatsApp, em qualquer rede social. Então, vamos clicar aqui na primeira opção, porque é gratuito. É só assistir um anúncio. Bom, o anúncio já passou. Agora, gente, vamos voltar. Vamos entrar aqui em qualquer papel de parede. Vamos ver, vamos ver. Pronto, ele já carregou. Então, eu vou clicar em cima. Eu tenho 8 chaves pra abrir essa aqui. São 6, então eu vou clicar em cima. Tenho certeza, sim. Ele já vem com essa... Já abre essa interface. Você vai clicar em cima aqui na opção do meio. Ele vai carregar aí. Você vai clicar em OK. E agora, você vai definir se você quer na tela de bloqueio ou se você vai querer na tela inicial, tá bom? Então, depois disso, você pode sair agora que o papel de parede já foi aplicado. Pra vocês verem, é super lindo e muito legal e totalmente de graça, né? E se você gostou, deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal. A gente traz vídeos de Instagram, WhatsApp, Facebook, tutoriais como esse. E estamos pensando em trazer também sobre marketing digital. Então, se inscreve aqui. É totalmente de graça. Vídeos toda semana. Falou? Eu vou ficando por aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo.